Sou o professor Alessandro Pedroso, professor de matemática e assinomógico. Criei esse curso de matemática básico começando do zero para todas aquelas pessoas que têm muita dificuldade em matemática. Para aprender matemática, precisamos conhecer a base. É como construir uma casa começando pelo telhado. É praticamente impossível. Esse curso é feito em 17 vídeo-aulas na plataforma Hotmart. São vídeos de até 15 minutos. E o conteúdo que eu abordei foram os seguintes. Adição, subtração, multiplicação e divisão dos números naturais, dos números inteiros, dos números fracionários e dos números decimais. Potenciação e radiciação, expressões numéricas dos números naturais, inteiros, números fracionários, números decimais, mínimo múltiplo comum, que é o MMC, sistema de medidas, equação e inequação do primeiro grau, sistema de equação do primeiro grau, razão e proporção, regra de três simples e porcentagem. Esse curso sai por apenas R$ 39,90. Se você tiver interesse, lá na bio do meu Instagram tem um link. Ou então você entra direto em contato comigo que eu te explico como você pode fazer para adquirir esse curso. Esse curso ficou muito bacana e serve para ajudar aquelas pessoas que têm muita dificuldade em matemática. E aí E aí E aí E aí